E veja agora o que diz a previsão do tempo para esta tarde em toda a região, os detalhes no mapa. O sol e o calor predominam nesta tarde em toda a região. Por causa dessas condições típicas do verão, no final do período há chance de pancadas de chuva, mas em pontos isolados, principalmente nas áreas de serra. A temperatura estará em elevação. As máximas chegam aos 27 graus em Caçapava e São José dos Campos e 28 graus em Cruzeiro e Caraguatatuba. Em Lorena, as ações de combate à dengue não param. O município trabalha para evitar uma nova epidemia. Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, em 2011, a cidade somou cerca de 3 mil registros da doença. Neste ano, três casos já foram confirmados. De porta em porta, as orientações sobre os cuidados com a dengue chegam aos moradores. Nas casas, os agentes olham tudo o que pode esconder o Aedes aegypti e explicam os riscos. Rodrigo já viu a mãe sofrer com a doença e cuida para manter o mosquito bem longe. Ficou uma semana na cama, ficou bem mal. Ele disse que não pode pegar a segunda vez, né? O mosquitinho, ele é brabo. Infelizmente, ainda há resistência de alguns moradores. E com os vírus tipo 2 e 4 circulando, o risco da dengue hemorrágica aumenta. O hospital da cidade não tem a estrutura necessária para atender pacientes em casos graves. E faltam bolsas de sangue. De quarto tipo, que há 30 anos não estava no Brasil, entrou o ano passado pelo Amapá e já está no Rio de Janeiro. Nós sabemos que a dutra é a grande avenida que liga Rio a São Paulo. Então, quem garante que essa dengue tipo 4, esse vírus, já não está aqui na cidade. Nós temos 10 leites de UTI aqui na cidade de Lourenço que estão sempre cheios. A questão da do sangue, nós sabemos que o hemocentro de Itabaté nunca dá conta da demanda. Sempre está pedindo nas campanhas para doar e sempre está com o estoque mínimo. No ano passado, a cidade registrou 3 mil casos. Mas, de acordo com a Vigilância Epidemiológica, os números podem ser até 3 vezes maiores. Por isso, as ações de prevenção começaram já em novembro. Mas o trabalho depende da participação de todos. A gente acredita que para cada caso notificado, haja 4 ou 5 que não foram notificados. Então, a gente acredita que o número do ano passado seja bem maior que 3 mil. Com essas medidas simples de retirar o criador, que a gente possa trabalhar junto e evitar uma nova epidemia no nosso município. E os resultados já aparecem. Essa agente comemora os benefícios da conscientização. Eu tive a oportunidade de retornar em 4 anos que eu mesma havia feito. E o trabalho mostrou resultado porque uma coisa é a pessoa dizer que vai manter aquilo e quando a gente voltar não tem mantido. E a maior parte tem mantido isso. Esse é um dos bairros de Lorena que mais registrou casos de dengue em 2011, cidade industrial. Todo esse entulho na porta das casas vai ser retirado pelas máquinas da prefeitura. Depois do trabalho de orientação dos agentes, essa é a segunda fase da campanha de prevenção contra dengue. Esse trabalho é feito mediante a comunicação da Secretaria de Saúde. Se a Secretaria e os agentes vão, falam que dia X a gente vai passar aqui, você coloca tudo para fora para a gente retirar esses criadores da casa de vocês. Dona Lídia sentiu na pele o que esse pequeno inseto pode causar e não quer mais correr riscos. Que todo mundo pegou dengue. Sabe? Nossa, e foi terrível. Ninguém quer pegar de novo, né? Os casos de dengue também estão intensos em outras cidades da região. Em Potim, são 89 registros, sendo somente um importado. Outras 300 pessoas foram notificadas com sintomas da doença. Em Guaratinguetá, são 13 casos. São José dos Campos tem 3 e Taubaté tem 4 pessoas infectadas. Problemas psicológicos e pessoais. Esses foram os motivos apresentados pelo advogado de Maria Verônica Santos, conhecida por simular uma gravidez de quadrigêmeos. Em entrevista realizada nesta segunda-feira, Nilson de Castro explicou para toda a imprensa os motivos da farsa. Revelou que as doações já começaram a ser devolvidas. Em mais um encontro do advogado de Maria Verônica com a imprensa em Taubaté, foi anunciada a devolução de todos os presentes que o casal ganhou com a falsa gravidez de quadrigêmeas. Já as roupas, fraldas dados por amigos e parentes serão enviados à vara da infância e juventude. A família também fez a devolução de 520 reais que foram doados por amigos da empresa onde o marido de Verônica trabalha. O advogado alegou que a pedagoga inventou a gravidez porque sofre de problemas psicológicos. Quando ela acaba de dar a luz ao filho Cauê, a Verônica então é surpreendida. Dias após o parto, o Kleber anuncia para ela que havia feito vasectomia. Essa vasectomia foi feita contra a vontade dela. Na cabeça dela, ela queria ser mãe de outros filhos de Kleber. Como o filho que nasceu foi Cauê, um menino, ela queria muito ter uma filha menina. Até que Verônica começou também a ter um problema muito sério de atraso na sua menstruação. Atrasou um mês, dois, três, quatro, quase que cinco meses de atraso na menstruação. Isso foi uma informação que Verônica então teve para ela que ela estaria possivelmente grávida. Maria Verônica Santos, de 25 anos, ficou nacionalmente conhecida depois de afirmar que estava grávida de quadrigêmeas. Após um mês exibindo a enorme barriga, a super mãe de Taubaté foi desmascarada. A gravidez não passava de uma farsa. O advogado explicou que a pedagoga passou por vários traumas desde que começou a se relacionar com Kleber. O casamento foi desaprovado pela família e por cinco anos os parentes se afastaram de Verônica e a gestação seria uma forma de aproximá-los. Verônica e Kleber podem ser indiciados pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica. O marido de Verônica manteve a versão de que não sabia da falsa gravidez. O casal prestou depoimento à polícia de Taubaté na última sexta-feira. O próximo passo do inquérito será ouvir as testemunhas de acusação. O que seria justo em termos de uma pena se a Verônica já vai ter uma pena para o resto da vida dela caminhando com esse estigma que vai acompanhá-la com certeza. Na verdade houve um burburinho e Kleber e Verônica na verdade estão sendo vítimas dessa situação. No próximo bloco, procura por fantasias e adereços da folia aquece às vendas no comércio de Taubaté. Os detalhes já já, agora 1h07.